Samuel Malafaia, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Lida e aprovada a ata... Vou ler primeiro, tá? Senhor presidente, a ata reflete com exatidão ocorrido na 74ª sessão ordinária, que, iniciada às 14h, encerrou-se às 17h48. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Não havendo oradores escritos, a presidência suspende os trabalhos até às 15h, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.